Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia. Eu sou o professor Fábio Seschini, e para você que já assistiu a algum dos meus vídeos, deve estar reparando que eu estou hoje um pouco rouco e completamente afônico. Afinal de contas, não é porque eu estou rouco e completamente afônico que o trabalho no Viajando pela Fisiologia vai parar. Eu enviei um e-mail para você esta semana, pedindo gentilmente para que você contasse um pouquinho para mim de como tem sido a sua experiência com o Viajando pela Fisiologia. E em gratidão, a ajuda que você está me dando, é que eu estou te enviando este vídeo, que é um comentário de um artigo científico que foi publicado recentemente, que eu não vou colocar na página do Facebook do Viajando pela Fisiologia, e também não irei disponibilizar isto no meu site www.fabioseschini.com.br. Este artigo só será comentado para você, que gentilmente me ajudou respondendo o e-mail que eu te enviei esta semana. Então é um presente, é a minha gratidão por você estar me acompanhando e também me ajudando. O artigo que eu queria comentar para vocês foi publicado recentemente no Brazilian Journal Sports Medicine, que é um trabalho de revisão sistemática e meta-análise, discutindo um pouquinho os efeitos do treinamento HIIT nas variáveis cardiometabólicas de pessoas sem excesso de peso e com excesso de peso e obesidade. E por que eu estou disponibilizando isso para você? Porque um dos meus grandes objetivos é aumentar o nível de conhecimento das informações científicas da área da fisiologia do exercício e do treinamento. Porque eu acredito que somente com informação científica de qualidade é possível aumentar o conhecimento para ter uma educação física mais forte, mais consistente na sua prática profissional. Então esse artigo é muito interessante e eu queria compartilhar algumas informações com vocês. Então, por exemplo, o que é um artigo de revisão sistemática e meta-análise? É quando o autor ou os autores do trabalho eles colocam alguns critérios para selecionar os artigos de uma determinada área do conhecimento. Então, por exemplo, os autores determinam quais são as bases de dados que eles vão pesquisar artigos sobre determinado assunto, eles colocam palavras-chave relacionadas ao tema para a seleção de artigos, eles colocam período de tempo, de ano de publicação de artigo. Portanto, um estudo de revisão sistemática e meta-análise ele tenta fazer um sumário, um resumão do que existe de mais recente na literatura mundial sobre determinado assunto. E esse trabalho aqui, em especial, ele buscou avaliar o efeito do treinamento HIIT nos indicadores cardiometabólicos de pessoas com excesso de peso e obesidade e sem excesso de peso e obesidade considerando duas possibilidades. Aquilo que o autor chamou de treinamento HIIT curto e o que seria um treinamento HIIT curto? Quanto tempo de estudo foi menor do que 12 semanas. E o treinamento HIIT longo, que seria quando o tempo de estudo foi mais do que 12 semanas. Então, o que os autores fizeram? Eles utilizaram a base de dados do PAM e MED e segundo alguns critérios que eles mesmos autores definiram, eles encontraram 212 estudos que falavam sobre a questão do treinamento HIIT para os indicadores cardiometabólicos em pessoas com excesso de peso e obesidade e em pessoas sem excesso de peso e obesidade. E depois de uma análise muito criteriosa desses 212 estudos, eles selecionaram, para fazer esse resumão sobre esse conhecimento, os 65 estudos mais criteriosos sobre o assunto. E aí, o que eles encontraram? Por exemplo, olha só que interessante, galerinha. Esse primeiro gráfico que vai aparecer aqui, ele vai mostrar para você o que aconteceu com os indicadores cardiometabólicos para as pessoas que fizeram treinamento HIIT por um período menor do que 12 semanas. Então, o treino HIIT é de curta duração, menos de 12 semanas. Esse gráfico superior mostra o que aconteceu com os indicadores metabólicos no grupo sem excesso de peso. E esse gráfico aqui mais embaixo mostra o que aconteceu com os indicadores metabólicos no grupo com excesso de peso e obesidade. E o que são indicadores metabólicos? Indicadores metabólicos são fatores ou condições que podem levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como, por exemplo, hipertensão arterial, como, por exemplo, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2, esteatose hepática não alcoólica, que é a doença do fígado gorduroso. E aí eles mensuraram alguns indicadores cardiometabólicos. Peso corporal, índice de massa corporal, perceptual de gordura, consumo máximo de oxigênio, frequência cardíaca de repouso, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Então, depois da análise de dados do artigo, os autores criam gráficos para tentar sumarizar, para tentar resumir o grau de evidência científica sobre esse assunto. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, você tem uma linha aqui vertical pontilhada, que significa o seguinte, para a esquerda dessa linha, significa que existe evidência científica que sustenta que o indicador cardiometabólico houve redução com o treino HIIT. À direita desta linha, significa que o indicador cardiometabólico houve aumento com o treinamento HIIT. Então, vamos analisar um pouquinho esse gráfico. Este gráfico aqui, então, só relembrando, é para as pessoas que fizeram o treinamento HIIT, que não tinham excesso de peso nem obesidade, e que fizeram o treinamento HIIT por um período menor que 12 semanas. Então, os estudos que avaliaram o peso corporal mostram que em menos de 12 semanas existe uma redução muito, muito tímida tanto do peso corporal quanto do índice de massa corporal quanto do percentual de gordura. Então, se você me perguntar, para pessoas que não têm excesso de peso, o treinamento HIIT realizado em menos de 12 semanas vai ter redução de peso corporal, índice de massa corporal percentual de gordura? Até tem, porém, de forma muito, muito, muito tímida. Então, não dá para esperar grande alteração do percentual de gordura. O consumo máximo de oxigênio aumentou em pelo menos 12 semanas de treinamento HIIT, o que mostra um fator positivo, já que o consumo máximo de oxigênio é o principal indicador da saúde cardiovascular. se esse consumo de oxigênio for em valores altos, elevados, significa menos risco de doenças cardiometabólicas. Se ele for baixo, significa maior risco. Então, como ele aumentou, significa que isso reduz o risco de doença cardiometabólica. Houve uma redução em maior magnitude da frequência cardíaca de repouso, a pressão arterial sistólica praticamente não alterou e houve uma redução bastante tímida da pressão arterial diastólica. Aqui, você tem os indicadores, os mesmos indicadores cardiometabólicos, porém, para pessoas com excesso de peso e obesidade e pessoas que fizeram treinamento HIIT por menos de 12 semanas. Então, o que você observa? Que o peso corporal total praticamente não houve mudança. O índice de... O percentual de gordura houve uma redução um pouquinho maior com o percentual de gordura das pessoas sem excesso de peso. O consumo máximo de oxigênio aumentou de forma similar ao grupo que não tinha excesso de peso. Porém, olha aqui agora, olha o que aconteceu com a pressão arterial sistólica. No grupo sem excesso de peso, praticamente não havia redução da pressão arterial sistólica. No grupo que fez treinamento HIIT, que tinha excesso de peso e obesidade, houve uma redução razoável dessa pressão arterial sistólica. Houve uma redução mais significativa ainda da pressão arterial diastólica. assim como houve redução, por exemplo, da glicemia sanguínea e uma redução ainda que tímida da quantidade de insulina. Então veja, os estudos que avaliaram o treinamento HIIT em curto período, menos de 12 semanas, mostraram que a redução dos indicadores cardiometabólicos são mais eficientes em pessoas com excesso de peso e obesidade. e menos eficientes em pessoas que não têm excesso de peso e obesidade. Mostrando que o treinamento HIIT pode e deve ser utilizado como estratégia para reduzir o risco cardiometabólico em pessoas que têm excesso de peso e obesidade. E agora, olha que interessante esse gráfico aqui. Aqui, mostra os indicadores cardiometabólicos para o grupo que tem excesso de peso e obesidade, porém, que fizeram treinamento HIIT em mais de 12 semanas. E aí, o que você percebe é o seguinte, e aí, da mesma forma, beleza? Linha pontilhada à esquerda, quer dizer que houve redução do indicador cardiometabólico. À direita, quer dizer que houve aumento desse indicador. E aí, olha que interessante aqui. O percentual de gordura que no slide anterior tinha pouquíssima alteração no grupo sem excesso de peso e uma alteração um pouquinho maior no grupo com excesso de peso, aqui, no grupo que fez treinamento HIIT mais de 12 semanas, a redução na percentual de gordura foi muito mais acentuada do que no grupo com excesso de peso que fez treinamento HIIT de até 12 semanas. mostrando que o treinamento HIIT com maior tempo de duração é mais efetivo na redução de gordura. Aqui, é o aumento do consumo máximo de oxigênio em função do treinamento HIIT e ele aumentou significativamente mais do que no grupo que tinha excesso de peso, porém tinha feito treinamento HIIT com menos de 12 semanas. Aqui, nós temos a questão da pressão arterial sistólica que houve uma redução importante e a pressão arterial diastólica também que houve uma redução importante. Então, esses dados mostram que quando um sujeito que tem fator de risco como cardiometabólico para doenças cardiovasculares e metabólicas que tem excesso de peso e obesidade e se envolve no treinamento HIIT principalmente o treinamento HIIT com mais de 12 semanas de duração é que leva a efeitos muito positivos que significam reduzir os indicadores cardiometabólicos. Portanto, esse estudo vai concluir que o treinamento HIIT é uma excelente estratégia para a redução do risco cardiometabólico principalmente em pessoas que têm excesso de peso e obesidade e que essa redução é mais efetivo principalmente naqueles grupos que fizeram mais de 12 semanas treinamento HIIT e portanto esse estudo ainda conclui que o treinamento HIIT realizado três vezes por semana por mais de 12 semanas para pessoas que não tenham contraindicações que impeçam de fazer o treinamento HIIT é muito positivo na saúde cardiometabólica dessas pessoas portanto treinamento HIIT quando bem prescrito quando bem monitorado quando bem empregado mesmo que a pessoa tenha excesso de peso e obesidade isso vai trazer bons e significativos benefícios para a saúde cardiometabólica beleza? espero que você tenha gostado esse é o meu presente por você ter me ajudado respondendo o meu e-mail e se você me permitir muito breve enviarei mais e-mails para vocês com vídeos de curta duração como esse para comentar um artigo científico muito obrigado pela atenção continue acompanhando o Viajando pela Fisiologia que em muito breve teremos novidades o mês de junho será o mês do exercício para pessoas idosas no Viajando pela Fisiologia um grande abraço um beijo no coração e sucesso a todos